Eu tenho imagem aqui de São Paulo também ao vivo, corta pra outro ponto. A Record TV é emissora do jornalismo ao vivo. Olha só essa viatura. Tem uma operação acontecendo agora? Fábio? Isso mesmo, Passaia. Tem uma operação acontecendo agora. A gente tá vendo aí imagens ao vivo do Motolink da Record. Uma viatura da Força Tática passando pela Zona Leste de São Paulo. Acabou de sair do 28º Batalhão da PM na região de Goianazes. Tá indo então pela Zona Leste. Operação neste momento. A intenção é combater, não deixar que os bailes funk, que essas festas clandestinas aconteçam. Justamente pra preservar o sossego dos moradores da região da Zona Leste de São Paulo. A gente sabe que essas festas atrapalham muito, tiram o sossego dos moradores. É por isso que a Força Tática, que a Polícia Militar tá nas ruas neste momento. Pra evitar que essas festas clandestinas aconteçam. E o nosso Motolink vai atrás acompanhando tudo, Passaia. É sexta-feira, viu, Percival? O que tem de baile funk aqui em São Paulo, a polícia com este trabalho vai impedir que muitos sejam realizados. Pois é, a Polícia Militar recebe muitos chamados pelo número 190 do Centro de Operações, a Polícia Militar, o POPO, exatamente de pessoas que moram nessa região e têm o sossego completamente perturbado. Então elas não aguentam mais. É difícil de aguentar isso aí, Passaia. Então chama a polícia e a polícia não tem condições de dar conta de todos os chamados. Na verdade, cerca de 100 baile são realizados quase que simultaneamente, só na capital. Tem gente, por exemplo, que em Paraisópolis, é um desses locais, se desloca de outros bairros, até de outras cidades, pra ir lá. Então é um trabalho difícil, mas a polícia faz o que pode, Passaia. Pois é, a polícia está indo atrás dessas informações. Quando o Perci fala de 100 bailes clandestinos, realizados paralelamente apenas na capital, aí você, minha amiga e meu amigo, começa a perceber o quanto a Polícia Militar tem trabalho, quantas viaturas são desviadas apenas pra esse tipo de serviço. Mas é importante que a Polícia Militar vá. Muitos crimes acabam acontecendo nos bailes e a intenção agora é evitar que isso aconteça.